Filipe falou, parece que ela comprime um pouco só Filipe falou, parece que ela comprime um pouco mais Filipe falou, parece que ela comprime um pouco mais Filipe falou, parece que ela comprime um pouco mais Filipe falou, parece que ela comprime um pouco mais Filipe falou, parece que ela comprime um pouco mais Amém. 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 Valeu. Obrigado, cara. Obrigado. Acabamos de terminar o show aqui no Vitório. Show intenso. Pô, foi demais. A galera toda que tá aqui não é nossa, porque a gente não trouxe ninguém. É... Mas, pô, foi maneiro. Deu pra apresentar legal o show. Pô, o show foi muito bom. Tô suado aqui, né, zoeira? Porque realmente foi bom. Então, valeu. Sabe o show aí? Aham. Comentário algum? Já foi. Aham. Você pegou o comentário do show aí, cara? Pô, cara, foi bom. Meio quente, mas valeu. Valeu a pena. Meio quente? Como é que é isso, meio quente? Pô, suado. Aquela coisa meio... Teve água ali, pelo menos, né? Teve uma água ali que parece que tem um banho, mas foi bom. Tá certo, tá bom. E o sol tava bom? Tu achou o sol bom? Eu achei, eu achei que o sol tava bom. E a galera, a gente se atividade jogou. Pô, eu vou tanto, viu? Pô, eu vou tanto na minha mão.